Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curto Jogos. Eu sou Thiago Rezi e no vídeo de hoje, minhas segundas impressões sobre o Epic Seven. Será que vale ou não vale a pena jogar ele? Tá curioso? Então bora para esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo! Um vídeo que eu tô muito animado de trazer para vocês, Epic Seven. Não é um jogo novo, provavelmente vocês aí da comunidade de Summoners, de Gacha e tudo, mas já conheçam o jogo. Também não é a primeira vez que eu jogo ele, por isso que é um vídeo aí de segundas impressões. Mas só para explicar para vocês, a primeira vez que eu joguei o Epic Seven, não joguei nem por uma hora e meia, duas horas. Eu joguei ele em live com a galera, sem entender nada, simplesmente clicando em botão. E simplesmente eu meio que não entendi nada do jogo, deixei ele para lá e nem tive realmente uma impressão interessante sobre o jogo diferente dessa vez. Já tem um tempinho que o jogo tá no meu radar para jogar, faltava tempo e tudo mais. E dessa vez eu falei assim, poxa, eu vou jogar o jogo, vou experimentar a experiência real do jogo, vou explorar o máximo possível. Vou conversar também com algumas pessoas que já estão no late game do jogo e juntar isso tudo e tirar minha própria opinião sobre ele. Dessa vez jogando o jogo com bastante cuidado, prestando bastante atenção nas coisas, eu tenho uma opinião extremamente diferente da que eu tive as minhas primeiras impressões com o jogo. E já adianto para vocês que elas estão sendo a melhor possível. Lembrando primeiramente que eu tô jogando ele realmente de verdade tem três dias, então pode ser que eu esteja falando alguma besteira aqui. Obviamente que depois eu vou trazer mais vídeos para vocês assim que eu descobrir melhor sobre o jogo. Ainda tô testando várias coisas aqui, tô aprendendo muito sobre ele. Mas algumas coisas eu já posso contar para vocês. De fato, o jogo não era nada do que eu imaginava quando eu joguei ele pela primeira vez, então muita gente talvez já tenha jogado o Epic 7 como eu tinha feito, simplesmente sair clicando aleatoriamente para avançar a história e tudo mais, sem prestar atenção em mecânica, sem prestar atenção na história, que é maravilhosa. Sem prestar atenção como funciona nas coisas do late game. Eu não cheguei lá ainda, mas eu pesquisei, eu vi o pessoal jogando o late game, em especial a RTA. Eu estou encantadíssimo de ver o pessoal jogando a RTA aqui. É algo totalmente diferente do Summers, num lado positivo. Isso eu ainda não tenho muita propriedade para falar, mas já para começar não tem Violent. Você não vai se estressar aqui do inimigo procando 10 vezes por turno, então a RTA ela é um pouco menos estressante do que no Summers. Infelizmente esse jogo aqui não dá para comparar muito com o Summers até o momento na minha visão. Isso porque qualquer coisa que eu fale do Summers, hoje em dia eu tenho argumento para falar que o Epic faz melhor. Tem um jogo sim que eu consigo comparar, que é o CDZ. Se você jogou o Cavaleiro Zordia, o Saint Seiya Awakening, ele sim tem várias coisas parecidas entre um outro. Dá para comparar com o Saint Seiya, não com o Summers. A partir do momento que você entende o Epic e você joga o Epic, que você olha para o Summers War e fala, meu Deus, que jogo é esse que eu estou jogando? Mas ele tem muita, eu estou me dando muito bem nele, avançando muito bem, porque ele tem muitas mecânicas, muita coisa que é muito parecido com o CDZ, que foi um jogo que eu joguei há bastante tempo, cheguei a evoluir nele. O que me fez não trazer conteúdo do jogo para o canal, não pelo menos muito, e também parar de jogar, é que é o gacha mais pay to win que eu já vi na minha vida, o Saint Seiya. Ao nível absurdo que se você não colocar dinheiro, você não finaliza evento, se você botar dinheiro, você não consegue nem completar o básico da história ali. Dá para fazer no free to play sim, com a ajuda de amigos, ou se esforçando e levando um tempão para você conseguir completar, pelo menos o PVE, modo história do jogo, de modo satisfatório. Já aqui no Epic, não. Ele pega essa coisa boa do Summers, ele é um jogo que tem, obviamente, ele é gratuito, então tem seus pay to wins e tudo mais. Só que diferente do CDZ, aqui você como free to play, você consegue sobreviver. E digo mais, pelo que eu estava olhando, o pessoal aí que não caixa no jogo, que tem até pouco tempo de jogo, ele consegue se virar muito bem, bater de frente com o pay to win na RTA aqui do jogo, e isso me deixou bem animado. Até agora eu não vi nada que o cache aqui leve uma vantagem tão enorme como, por exemplo, quanto acontecia no CDZ. Diferente do Summoners, sim, o modo história, o mapinha do jogo, ele é impressionante. Aí sim, dá para bater de frente com o CDZ. A história do jogo, ela é incrível. Infelizmente, eu ainda vou fazer uma segunda jogatina nesse jogo, para somente reparar a história, que é muito, muito, muito boa. As cutscenes são muito bem feitas, são muito melhor as cutscenes, que são totalmente baseadas em animes, do que os últimos animes que tem saído aí, com esses efeitos, com essas modelagens 3D, que é horrenda, que não é tudo muitíssimo lindo. Arte dos personagens, animações... E é um jogo que tem som também, né, meus amigos? Vocês não precisam mudar o jogo, porque ele tem som, tem vozes, você libera vozes para o personagem, então dá para jogar com áudio, sim. Uma das coisas que, no início, é a primeira vez que eu olhei para o jogo, eu falei assim, cara, mas essa visão, assim, em 2D, ela não é tão legal para quem vem acostumado aí do Summoners. Mas eu vou dizer para vocês, principalmente para quem gosta de anime, depois de 3 dias jogando, eu adoro, simplesmente, essa visão 2D, a arte, o modo de combate. O modo de combate, ele é bem parecido com o Summoners, normalmente os bonecos ali tem 3 skills. Então, se você já joga Summoners, você vai estar mais ou menos habituado, pelo menos aqui, para fazer as batalhas. E recursos, por exemplo, esse jogo, ele tem exatamente tudo o que tem no Summoners e muito mais. Então, fala assim, a XCJ tem dragão? Tem. Tem gigante? Tem. Tem necro? Tem. Tem arena? Tem. Tem GVG? Tem. Tem PVP? RTA? Tem. Tem tudo. Só que, além de ter, tem Toa? Tem. Tem tudo, tudo, tudo que tem no Summoners em relação a recursos, só que tem mais coisas que não tem no Summoners. Uma das coisas que é fantástica, que eu sempre achei que foi um dos pecados do Summoners, que eles reduziram um pouco essa carência, porque antes no Summoners era o seguinte, você simplesmente upava o boneco, colocava 5 estrelas, dava Devilman, ou se fosse o Night 5, ou o skill up de Night 4, colocava as urnas e acabou. Os personagens simplesmente muito parecidos. Aqui, eles seguem aquela metodologia mais nova de Gatia, onde você, o seu personagem, ele tem uma grande evolução. Então, dentro do seu personagem, tem várias coisas que você coloca, desde runas, que aqui é a mesma coisa do Summoners, em vez de runas são equipamentos, mas no fim das contas, o funcionamento é o mesmo. Os sets são extremamente parecidos, o up extremamente parecido também. Mas aí vem a coisa que é mais parecida lá com o Cavaleiro Zodíaco, por exemplo, onde o seu personagem, ele tem várias coisas para ser aprimorado, skill up, memórias, conexões, tem uma árvore de habilidade, papapá, e muita coisa. Que depois, obviamente, eu vou trazer em vídeos para vocês assim que eu estiver mais habituado com o jogo, para não falar besteira também, né? Eu ainda estou aprendendo o joguinho. Inicialmente, o que você vai jogar aqui, o que você vai conhecer, é fazer mapinhas. No Summoners, por exemplo, você faz mapinha ali e você fecha, sei lá, em duas, três horas no máximo. Aqui não. Eu achei que eu estava fechando o primeiro mapinha e falei assim, bom, acabei minha parte de mapinha. Primeiro que a parte de mapinha é extremamente interessante porque é cheio de histórias, cutscenes e tudo mais. Eu levei mais ou menos aí uns dois dias só para finalizar o mapinha. Aí eu falei assim, pronto, acabei. Não, abri uma porrada de modo história. Depois eu falei assim, legal, não é ruim fazer os mapas aqui. Os mapas, eles dão muita recompensa, além de dar recompensa cheio de história. É gostoso de fazer. É diferente de você entrar num jogo como o Summoners, onde não tem história, não tem nada. Eles até ao longo do tempo remendaram e colocaram alguma historinha ali de fundo, mas ninguém liga. Aqui não. Se você quiser jogar pelo roleplay, pela história e tudo mais, vale a pena pra caramba. Então fazer mapinhas aqui não é tão linear também quanto o Summoners. Às vezes você está lá no capítulo 2 e tem que voltar no capítulo 1 porque vai abrir uma nova rota para você. E não se preocupe com isso porque o jogo tem um sistema que ele te guia, então você não vai ficar perdido. Ele tem tipo um caminho do evocador aqui, que é parecido lá com o Summoners, que para ele não te deixar fazer besteira de você deixar coisas importantes passar, que é basicamente esse menuzinho aqui. Pode ver que eu já completei bastante coisa aqui. Esse daqui é meio que o tutorial do jogo para você. Você que nunca jogou assim como eu, fala assim, meu Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Não se preocupe. É só ir seguindo as missões aqui. Leia com atenção ou espera o CJ fazer um guia de iniciante aí para vocês. Mas ele vai te explicar bastante. Ele tem tutorial para tudo, não vai te deixar perdido. É um jogo que, simplesmente, se você não tiver preguiça ou não quiser esperar o CJ fazer um Reborn do Rep7, basta você ir lendo que você vai fazer as coisas certas. Tem algumas coisinhas aqui que eu ainda tenho que pesquisar de gerência de recursos. Isso tem em todo o Gatina, então sempre tem alguns recursos que você tem que priorizar para não acabar lá prejudicando o seu late game. Então tem muito recurso aqui que eu estou guardando, que depois eu vou pesquisar onde que é o melhor uso para eles. Mas aí já é um papo um pouquinho mais para frente. Aí outras coisas que você vai me perguntar, CJ, em relação a personagem, tem bastante? Tem, tem muito personagem. Basicamente aqui são 256 personagens. E você vai falar, CJ, os personagens meio que são difíceis de pegar. Eu vou fazer igual o Summon's Walk, eu vou jogar aí 20 anos e nunca vou ter um Night 5 LD. Não, meu amigo, não vou dizer que o jogo vai te dar todo dia um Night 5 LD. Mas não tem nem comparação com o Summon's a facilidade de você ter todos os heróis. Como é um jogo mais focado em você realmente evoluir seu herói, a maior dificuldade é você deixar seu herói bom mesmo, já que tem muita coisa ali para você fazer. Ele não te prende tanto de não ter o personagem. Novamente é parecido com o CDZ, que você tem uma relativa facilidade em obter os bonecos, porém é mais difícil você deixar eles realmente bons. E aqui sim também tem os elementos que a gente tem no Summon's, além dos, obviamente, LDs, que o pessoal aqui costuma chamar de ML. Então se você ouvir falar ML no Epic Save é a mesma coisa que LD. E só para fechar essas segundas impressões aqui, antes de eu dar algumas dicas básicas para vocês. Sim, meus caros amigos, eu estou extremamente apaixonado por esse jogo. Eu sinceramente não achei que eu ia, como eu já tinha jogado a primeira vez e não tinha gostado tanto, exatamente por não ter prestado tanta atenção no jogo e não ter reparado no potencial dele. Dessa vez jogando ele com muito mais carinho, muito mais calma, vendo o pessoal jogando que já está no late game, eu falo, olha, esse jogo você precisa jogar. Se você gosta de gacha, um gacha honesto, se você talvez já esteja cansado do Summoners, ou você é aquela pessoa que ficou chateada com o CDZ, principalmente se você ficou chateada com o CDZ, já que é um jogo bem mais parecido com o CDZ do que com o Summoners. Ele meio que pega o que tem de melhor no Summoners e o que tem de melhor no CDZ. Basicamente ele é uma fusão entre esses dois aí. Então sim, vale extremamente a pena. Aí você vai me falar, CJ, esse jogo é pesado? Tem o meu Summoners aqui no meu celularzinho, se eu instalar ele vai ser pior? Pelo contrário, ele vai rodar, mesmo ele tendo esses efeitos todos, animações todas, ele vai rodar muito mais fluido do que o Summoners. E eu digo por experiência, já que meu celular que eu uso para fazer testes em jogos é um J7 Pro, é um celular bem fraco, e o Epic 7 nele roda muito mais leve do que roda o Summoners War. Então se o celular já roda o Summoners, o Epic vai rodar muito melhor. Aí você me fala, CJ, meu celular não tem mais espaço, mas eu tenho um PC, só que meu PC é um notebook da Positivo, que se eu colocar ele no microondas nem o prato roda. Como é que eu jogo isso daí? Ah, meus caros amigos, aí que vem a questão. Caso você tenha um PC que não rode emulador, não roda nada, não roda nem no microondas, tem um site, o now.gg, que simplesmente você pode jogar o Epic 7 pelo notebook sem ter que baixar nada. O site é esse aqui que eu estou mostrando, eu vou deixar esse site na descrição desse vídeo. É oficial, tá? Não é nada paralelo, nem piratão, é da Epic 7 mesmo, é em parceria. E você praticamente sem ter nenhum PC bom, sem ter placa de vídeo, sem ter nada, você vai conseguir jogar com a mesma qualidade que eu estou jogando aqui pelo emulador. Basta, obviamente, você logar com sua continha ou criar uma continha, no caso você pode fazer o login pelo Google, que é o sistema que eu uso, por exemplo, e simplesmente se divertir. Então dá para rodar em celular fraco, dá para rodar em notebook ou PC, que não roda nada, ele vai rodar. Aqui basta você ter um navegador, já que o processamento do jogo não vai ser feito pelo seu PC, e sim um servidor, meio que você vai estar jogando pelo Steam, só precisa ter uma internet minimamente decente, mas acredito aí que hoje em dia todo mundo tem uma internet nem que seja aí de 30, 40 megas pelo menos. Não vou dizer que pede isso tudo, nem sei quanto que ele pede, mas acredito que pelo menos você vai conseguir jogar. Outra questão que você vai me perguntar já para começar a jogar, isso aí é uma dica que eu tenho que dar para você, já que sem isso aí meio que você não vai começar legal no jogo, a primeira coisa que você tem que saber é esquece boneco. Quando você vai começar no jogo, ele vai te dar um re-roll aí, você vai poder sumonar 30 vezes 10 personagens, então dificilmente você vai precisar de um re-roll. Mas caso você precise de um re-roll, só vir nessa engrenagem aqui, cá embaixo, e clicar nesse botão vermelho aqui, redefinir servidor que você começa tudo de novo. O re-roll ele é relativamente rápido, você só precisa ir até o mapa 1 de 4. E CJ, qual personagem eu pego no re-roll? Sinceramente não precisa se preocupar com isso, porque todos os personagens que você vai precisar o jogo já vai te dar. Mas a dica que eu segui do pessoal é, em vez de procurar um personagem no re-roll, eu procurei um artefato que vai me ajudar a fazer o PV lá na frente. E o artefato que eu busquei que o pessoal falou que seria o melhor é esse daqui, Canção das Estrelas. Esse artefato, segundo o que me disseram, é o artefato que vai me fazer fazer o gigante lá, como se fosse o gigante B12 do Samanas com muito mais facilidade. Já que os outros personagens que é necessário para isso, o jogo praticamente já te dá. Eu não sei exatamente se essa é a melhor forma de começar no jogo, mas como o pessoal me recomendou, não tem porque eu não seguir essa dica. Basicamente o jogo vai te dar três personagens aí, você vai começar com esse Haas. Ele é bom, pode investir nele. Inclusive ele é um dos metas da RTA. Diferente do Samanas aqui, você tem um LD garantido para você usar no PV. É como se fosse um homunculus. Ele deixa você escolher algum LD aqui na conexão. Rapidinho vocês vão achar isso daqui. E basicamente ele fala assim, olha, escolha algum personagem LD e você pode jogar com ele. Igual no Samanas, ele tem as suas limitações. Você não pode usar ele em defesa de PVP. Mas aí o modo historinha e tudo mais, ele vai estar aí para você. E diferente do Samanas, simplesmente o jogo fala assim, olha, usa, pode usar. Você não precisa se matar lá nas bestas, fazer um homunculus, gastar devido. Não, não. Simplesmente faz, olha, toma aqui. O pessoal me recomendou a pegar esse personagem aqui, a Tenebra Spectral. Eu peguei pela recomendação da galera e estou realmente achando muito bom. Outro personagem que o jogo vai te dar e vai te obrigar a upar é essa Thieria Espírito Livre. E sim, é um personagem ML ou LD aí e ela é muito boa. O jogo já vai meio que te obrigar a upar ela e ela como se fosse uma lápis aí no jogo. Ela vai carregar seus mapinhas, ela vai destruir a fase e ela é muito forte. E o jogo vai te dar os recursos para você upar ela. Então não tem motivo de não usar. A menos que você aí no Rerou pega aí um Vildred, que é meio que o substituto dela. E por esse motivo, como ela faz um serviço muito similar ao Vildred já no início do jogo, não precisa se preocupar tanto com o personagem que você vai pegar no Rerou. Então, basicamente, eu segui a dica lá da galera e peguei no Rerou o artefato. Assim como no Samba, você usa quatro bonecos na maioria dos casos aí para fazer o PV. E o último personagem aí que você vai completar a sua equipe, normalmente vai ser um personagem que você vai ter exigência no mapa. Então o mapa você vai fazer com três estrelas, ele vai falar assim, ah, tem, usa um atirador, use um mago, use um teste almas e tudo mais. Então, o último personagem você vai ficar sempre trocando. No meu time, por hora, eu estou usando esse personagem aqui, o Léo. E você vai falar, CJ, ele é bom? Segundo que me falaram, não é de todo ruim, mas não é um personagem muito bom. Eu só estou usando e tolpando e vou maximizar ele totalmente por um motivo. Na verdade, dois. Léo sempre foi um dos meus bonecos preferidos dos Summoners. Eu tenho o meu meme aí no canal do Bora Léo, o pessoal usa muito em live. E terceiro, já se não baixasse, já por isso tudo, eu coloquei o nome do meu filho de Léo. E pela coincidência, ambos aqui são de Capricórnio. O meu filho é de Capricórnio. E o Léo aqui do jogo também é de Capricórnio. Então, eu faço questão aqui de, mesmo que talvez eu não use ele no futuro, em PVP e tudo mais, eu vou fazer a questão de maximizar e deixar esse boneco aqui muito bonitinho. E homenagem aí, principalmente, ao meu filho. Mas é claro que não é um vídeo de dicas e sim um vídeo de segundas impressões. Então, mais coisas aí eu vou trazendo para vocês ao longo da semana assim que eu for descobrindo. Já que eu não quero dar nenhuma dica muito avançada, exatamente para não estar falando nenhuma besteira de uma pessoa que está iniciando no jogo agora. Mas então é isso, meus amigos. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Como eu disse, muito animado em trazer esse vídeo. Eu queria esperar um pouquinho mais para trazer mais dicas para vocês e tudo mais. Só que eu já quero aí que vocês venham começar a jogar aqui comigo. Principalmente se você gostou do jogo ou se você está cansado de outros gatos, se está cansado do Samus e tudo mais. Eu vou trazer bastante conteúdo de Epic Save, até porque eu estou muitíssimo empolgado. Então, se você quer dicas aí, com certeza eu vou trazer aí para vocês. Quando eu me sentir totalmente seguro e já tiver chegado no late game, já tiver testado muita coisa. Eu, obviamente, uma hora ou outra eu vou fazer um guia reborn aí do Epic Seven. Mas, obviamente, eu não vou fazer isso sem ter o conhecimento que eu julgo necessário, né? Não vou ficar falando pérolas para vocês. Mas, óbvio que antes disso eu vou trazer vários vídeos de dicas aí conforme eu for aprendendo. E só para finalizar algumas informações, se você perguntar, CJ, qual servidor? Tipo, é igual o Sama, né? Se você quiser jogar aí com a gente aí, vai para o servidor global que não tem erro. Eu montei uma guildazinha para iniciantes. Eu vou deixar aí o nome dela no... No caso, na descrição do vídeo para quem quiser entrar. A guilda está aberta para todo mundo. Obviamente, se a guilda encher quem for ficando offline, eu vou clicando para outras pessoas aí entrarem. E, é claro, né? Se você gostou desse vídeo e tudo aqui foi útil para você, deixe aquele comentário, like, favorito e compartilha com seus amigos, que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha. Muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima e fui!